Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, na página 165 na Bíblia. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi ortogado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Seremos por ele salvo da ira, porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.